Olha pessoal, boa tarde, essa corujinha aqui em cima dos palcos é boa, elas moram ali ó, cheio de coruja, tá vendo? Lá em cima do palco lá tem outra coruja, viu pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, o tanto que é bonito aqui ó, quero que vocês curtem, a princesa da roça, olha pra você ver pessoal, olha ali ó, ali é tudo cheio de brejo, ó pessoal, isso aqui é tudo cheio de cutia ó, vocês estão vendo quebrado aqui? Isso aqui quebrado aqui ó, olha lá ó, quebrado aqui tudo é as capivaras, as capivaras que quebram aqui o jeito ó, porque aqui na verdade, aqui é mata preservada ó, as marancana como é que tá com lá embaixo ó, tudo é com lá embaixo, tá vendo? Pessoal, curte meus vídeos, dá o lacre, Laurene é a princesa da roça, e vou mostrar pra vocês ali, aquele pau ali como é que tá de, quer ver? Olha o lacre ali, eu vou mostrar pra vocês ali como é que aquele pau tá de, peraí, na estante, ali ó, na verdade a gente chama Pien, né? Tô gravando tudo pra vocês, na estante que eu vou gravar pra vocês ó, o pau tá cheio ali de, eu quero gravar todo o passo pra vocês, ali pessoal, tem as corujas, de todo poste tem uma coruja, peraí que eu vou mostrar pra vocês ó, aquele pau ali tá cheio de Pien, pessoal dá o lacre, curte, todos esses bichinhos tudo, eu vou pegar, vou mostrar pra vocês ó, olha lá ó, tá preto daquele jeito, olha, deixa eu mostrar pra vocês, meu celular não dá mais um não, olha lá ó, cheio, 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 cheio de Pien. Olha pessoal, deixa eu mostrar pra vocês ali, olha, a coruja voou lá, na verdade a coruja tá ali morando nos tocos, é porque ela tá de filhote e eu não vou mostrar pra vocês ó, meu carro tá ali, tá vendo? Meu carro tá ali, mas eu tô filmando aqui pra vocês, pra vocês verem o tanto que é bonito ó, olha o tanto que essa mata é preservada ó, aqui nessa mata não tem gado não, é que é preservação ó, é preservada, aqui tem muita ema, só que a ema tá lá pra baixo, tá lá embaixo, é só que tem muito, sabe o que? Capivara ó, olha como tá quebrada a zanta ó, aqui é tudo quebrada a zanta ó, aqui ó, o dedo da zanta aí ó, a anta só tem três dedão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha lá ó, ali embaixo é tudo corga, ali tem mesmo de sucuri ó, olha o tanto que é bonito, deixa eu filmar pra vocês ali, na verdade desse lado de cá, pessoal vou mostrar pra vocês aqui, olha aqui ó, olha, olha o dedão, olha o dedão aqui da, ela só tem três dedão ó, ela passou aqui agora, 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 viu? Ela passou agora, olha aqui ó, eu vou mostrar pra vocês ali, olha o tanto que é bonito, pessoal, inscreve no canal pessoal, vou mostrar pra vocês, é porque ali tem um tipo de passarinho, que ele tá cantando no pau e eu nunca tinha visto ele, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui tem onça, aqui tem onça, aqui essa fazenda é longe, ela fica por baixo das duas cachoeiras, longe, essa noite a onça comeu, olha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, olha, tá vendo aqui, aqui é a onça, é porque sempre ela passa, ela passa por aqui, porque é que ela passa, porque aqui tem muito bicho pra ela comer, e ela tá atacando o gado da fazendeira, do amigo meu, olha pessoal, olha o que tá em cima ali, ali é um gavião, ó, em cima do pau, tá vendo? Olha o gavião lá, vocês estão vendo aí? Olha aí ó, ali é um gavião, ele tá cantando, só que provavelmente ele tá aí porque ele quer comer, algum, olha aí ó, pessoal, inscreve no meu canal pessoal, olha aí ó, o gavião voou, tá vendo? Ele voou, porque ali tem um bocado, ó, olha o pó do sol, tão que é bonito pessoal, coisa linda, as cores de Deus, ó, tão que é linda, olha o pó do sol, tem uma coisa mais bonita que essa aqui, as cores de Deus, né? A gente dantear o dia, que foi bom, pessoal, aqui tem, aqui tem todo tipo de passarinho, ó, vem um ângulo lá voando, ó, tem passarinho demais, 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 aqui é o rastão, ó, esse rastão aqui, ó, esse rastão aqui, ó, esse rastão aqui é rastassariema, a zema, elas tem três rastões também, a zema é pra baixo, ó, vocês veem aqui, ó, pessoal, esse rastro aqui, ó, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, esse rastro aqui é o rastro, foi o rastro da onça que ela passou, ela passou essa noite, ela comeu um bezerro, ó, esse aqui é o rastro da onça, ó, ela comeu um bezerro na fazenda, lá onde eu mostrei pra vocês, eu não quis ir na cacaça do bezerro porque eu fiquei com medo, na verdade fiquei com medo, olha, isso aqui é a onça, ó, ela não tem unha não, ó, ela passou aqui, ó, vocês estão vendo, ela passou recente porque, aqui, ó, ela passou recente porque aqui tem muito porcão lá embaixo, no brejo, lá, ó, tem muito porcão lá e elas é atrás dos porcões e atrás das antas e de tudo, agora as antas é o seguinte, as antas é muito difícil, porque a antas tem um couro muito grosso, é muito difícil ela pegar e comer as antas, viu, mas pessoal, mas aqui tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, que tem coisa demais, se a gente for ver o tanto de coisa que tem.